Demorou? Há exatamente um ano, o Bem na Hora abriu espaço para mostrar um projeto liderado por uma igreja e que arrecada alimentos que se transformam em cestas básicas para famílias carentes de Arasatuba. Verdade, Flávio. E a gente tá vivendo uma fase em que tudo tá muito caro, o poder de compra das pessoas acabou diminuindo. Então esses projetos, eles são ainda mais necessários para que as pessoas tenham o que comer todos os dias. Vamos rever esse projeto. Um grupo de voluntários que se dedica para fazer o bem. Esse é um arrastão da solidariedade. De casa em casa, os voluntários pedem por doações de alimentos. E quando alguém ajuda, é impossível esconder a alegria. Muito obrigado, Deus abençoe. Opa, área! Cada quilo de alimento arrecadado para nós é uma vitória. Porque nós sabemos que esse quilo de alimento vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Então nós temos várias estratégias, igual esse arrastão do amor que nós fazemos aí mensalmente. Nós temos outra estratégia que é o drive do amor também, aonde que a população vem até nós trazendo o seu quilo de alimento. Porque eu creio assim, se cada um se levantar com um quilo de alimento, 500 pessoas, mil pessoas se levantar, já são aí meia tonelada, mil quilos de alimento, onde vai alcançar muito mais casas, muito mais famílias. O arrastão do bem é a forma que o pessoal do projeto SIM arrumou para tentar arrecadar a maior quantidade possível de alimentos, que depois se transformam em cestas básicas para ajudar famílias que precisam. Cada mês uma luta, mas graças a Deus, Deus tem dado a vitória para nós. Nós estamos aí dois meses seguidos, já que a gente consegue atender mais de 50 famílias, ou seja, mais de 50 cestas básicas. Graças à ajuda da comunidade, sabe, da população, de alguns comerciantes que têm se levantado, algumas empresas que têm, graças a Deus, se levantado e ajudado o projeto. As cestas são distribuídas uma vez por mês. A dona Maria foi buscar a dela no momento em que ela praticamente não tinha o que comer em casa. Ó aqui, vou falar a verdade, eu peguei dinheiro, 10 mil reais, para poder cuidar de minha irmã, ela morreu. E aí eu estou pagando a dívida, entendeu? Mas se ela ressuscitasse, eu fazia a mesma coisa para ela, porque eu não gostava dela, eu a amava e ainda amo, era uma amiga minha. A dona Maria, e hoje, por exemplo, se a senhora fosse na sua casa, se não fosse a cesta, a senhora teria lá alimento hoje? Coisinha pouca, coisinha pouca mesmo. Açúcar tem um pouquinho só, tem um macarrão já está aberto para fubá, sal, essas coisas. Agora vai reforçar o armário? Graças a Deus. O projeto, sim, da igreja que fica no bairro Ilda Mandarino, em Araçatuba, existe há 15 anos e ganhou ainda mais força durante a pandemia. Naquela época ficou muita gente desempregada, sem o trabalho, passando por dificuldade. Foi na hora que a gente começou a ajudar muitas famílias. Eu me recordo na época que a gente, durante um período de oito meses consecutivo, a gente ajudou as famílias com aproximadamente 10 mil refeições nesse tempo. Porque apareceu muita gente, graças a Deus, começaram a se abrir portas também para o nosso projeto, onde nós fechamos algumas parcerias. E nessas parcerias, a gente conseguiu atender, durante oito meses seguido, mais de 70 famílias. As cestas são montadas e distribuídas na casa do pastor Ricardo. Atualmente, 51 famílias são cadastradas e recebem as cestas básicas aqui no projeto. Mas o desafio aumenta todas as vezes, porque a procura não para. Aqui, ela está preenchendo novas fichas de pessoas que vieram atrás de uma cesta. Esse é exatamente o desafio que eles têm aqui. Porque durante os arrastões, eles não sabem exatamente a quantidade de alimentos que vão conseguir arrecadar. E às vezes, infelizmente, eles não conseguem ajudar quem procura. A cada evento como esse, nós temos novos cadastros, novas pessoas que nos procuram, né? Para estar em busca de alimento, né? E nós gostaríamos de ajudar mais pessoas, só que não depende somente de nós, né? Como o projeto diz, nós sozinhos, nós somos fracos, mas juntos, nós somos fortes. As doações podem ser entregues na rua João Roberto Batagelo, 174, no bairro Ilda Mandarim. O pessoal do projeto vai estar sempre pronto para receber. E, claro, montar as cestas. O senhor Valdemar está nessa luta desde o início e acredita que mais famílias serão abençoadas. Cada um pode fazer um pouco daquilo que Deus tem nos dado, que é o tempo, que nós não somos dignos nem dele. E a gente vê que é tão bom você poder servir o próximo, servir o nosso semelhante, poder levar um pouco de alimento para aqueles que pouco têm. A dona Irassema foi buscar uma cesta que será entregue para a irmã dela, que está com câncer e não tem o que comer. Eu pego aqui e levo lá para ela, lá no Porto Real, porque ela não tem como levar de onde. Ela não pode pegar, ela num lado dela não funciona, já tirou um seio, vai tirar o outro. Tá, deu no pulmão agora, um câncer no pulmão. Quer dizer, não tem condição, né? E ela não trabalha, ela não tem benefício nenhum. Tiraram tudo o benefício dela. Fazer o quê? E além de você pegar a cesta aqui, o pessoal da igreja ainda leva? Ele leva, e aí eu tenho que agradecer mais a ele, né? A família, porque essa família é fora de certo. Ajuda muito. Se todos fizessem o que ele está fazendo, nossas crianças hoje não passavam fome. Um projeto que com certeza fez e ainda vai fazer a diferença na vida de muitas famílias da cidade. A gente tem no coração de não só ajudar elas com esses alimentos, mas na verdade incluir elas na sociedade. Porque até mesmo através desse cadastro a gente pergunta a profissão, por que tem essa pergunta? Porque, graças a Deus, muitas pessoas têm nos procurado perguntando. Empresas, mercados, se a gente conhece alguém que está precisando de balconista, de caixa, de pedreiro. Se a gente tem essa pessoa, a profissão dela na ficha, a gente consegue incluir ela. Então, o nosso grande sonho, o nosso grande propósito, objetivo nesse projeto é que inclui essas pessoas e fazer com que esse projeto cresça. É, demorou. Gostoso, né? É bom a gente ver. As pessoas ajudando as outras. Exatamente, é muito bom. Olha, gente, deu pra perceber como esse projeto é importante e como ele faz o alimento chegar à mesa de tantas pessoas que realmente precisam. Vocês conheceram algumas dessas famílias aí na reportagem. Ao todo, na época, 51 famílias eram ajudadas, mas esse número pode e deve crescer. Pra isso, as doações também precisam aumentar. E quem quiser fazer a sua doação pode ir até a rua João Roberto Batagelo, 174, no bairro Ilda Mandarino, em Araçatuba. Isso mesmo, Flávio, é nesse endereço aí que você acabou de falar, que as doações podem ser levadas, né? Ou também você pode ligar no 189-3500-6266. Mas, Flávio, como essa história do projeto veio parar aqui no Tudo Pode Melhorar, um ano depois, sabe o que aconteceu? O quê? As doações aumentaram e mais pessoas foram atendidas. Olha que coisa boa, né? Como é bom ver tanta gente, assim, pensando em melhorar a vida do próximo. É, exatamente, Demorou. É bom demais. E tem um detalhe, né? A gente tá ainda no quadro Tudo Pode Melhorar. Essas imagens que vocês estão vendo aqui do ladinho, aqui do ladinho, foram gravadas há um ano e pouco atrás. Essa matéria foi exibida há exatamente um ano. Mas agora a gente tem, Demorou, fotos dos novos projetos e de novas famílias que estão sendo atendidas pelo projeto. São essas fotos aí, ó. Essas fotos que estão passando no seu vídeo mostram várias ações onde alimentos, brinquedos, fraldas, móveis e muito carinho foram distribuídos em bairros estratégicos de Aracatuba e essas fotos recentemente. São crianças, adultos, famílias inteiras que foram e continuam sendo beneficiadas todos os dias. Olha que coisa boa de se ver, Demorou? Sensacional. E lembrando que tudo que é distribuído pra população vem de doações. Por isso, a gente pode dizer que este projeto é uma ponte entre quem precisa muito receber ajuda e quem pode ajudar, não é verdade? Então eu vou reforçar aqui pra vocês o telefone pra encaminhar as doações, ó. É o 189-3500-6266. Ou você pode levar lá no endereço que o Flávio falou antes, que é a rua João Roberto Batagelo, 174, no bairro Ilda Mandarina, em Aracatuba. Se você puder ajudar, ajude. Vai fazer muito bem pra você. É isso mesmo. Um abraço ao pastor Ricardo, pastor Ricardo que meio que lidera a equipe aí pra que essa ajuda aconteça. E eu queria falar até alguma coisa que foge aqui do nosso roteiro. Mas gente, é muito importante o trabalho que essas igrejas têm na comunidade. Seja qual for a denominação, católica, evangélica, espírita. Isso não é importante. O importante é a ajuda. E demorou. Hoje a gente vê tantas pessoas que estão precisando de ajuda, tantas pessoas passando fome. Se não fosse o trabalho dessas igrejas, essas pessoas ainda seriam em maiores números. E o problema ia ser ainda maior. As igrejas resolvem muito desses problemas. Então parabéns ao pastor Ricardo. E em nome do pastor Ricardo a gente leva um abraço a todos os pastores, a todos os padres, a todas as denominações religiosas que ajudam as pessoas. Exatamente, a todos os voluntários que estão aí empenhados em ajudar e fazer o bem, né? É isso aí, demorou. E se você tem um projeto assim na sua cidade, manda aqui pra gente que a gente quer mostrar aqui no Bem na Hora.